Raul está no Rio de Janeiro. Reforço contratado pelo Botafogo, o goleiro chegou à cidade no fim da tarde desta segunda-feira para se apresentar ao Glorioso. Ele deu entrevista à Rádio Tupi. É o primeiro clube de Série A na minha carreira. Um time que tem uma torcida grande e fanática. Espero poder representar bem meu nome e o do Botafogo, fazendo minha parte, e buscar títulos para o clube. Estou muito feliz e motivado. Gosto do jogo com os pés, mas a minha principal característica é a frieza. Saber os momentos do jogo que tenho que influenciar, ou ser influenciado, sabendo comunicar bem dentro de campo. Ele pode estrear na Taça Rio domingo contra o Sampaio Correia. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí